Boa tarde, boa noite, bom dia meus queridos amigos Venho aqui no início pedir para que você não se esqueça de se inscrever no canal E também para você deixar um gostei aí embaixo Então é isso, bora para o vídeo Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra me provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra me provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu gosto, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Uô 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 Isso é amor Uô Olá meus queridos amigos Vem aqui no final pedir pra que você não se esqueça de deixar o gostei embaixo se tiver gostado do vídeo E também pra você não se esquecer de se inscrever no canal E também assista esse vídeo aqui que tá incrível Muito obrigado por terem assistido até aqui E até o próximo vídeo E aí